e fala pessoal tudo bem com vocês pessoal eu já estou ensinando vocês aqui a como saber a versão do Android do seu aparelho né você tá aí vendo qual versão do Android seu aparelho tá utilizando é no meu caso aqui tá no Android 14 eu vou estar ensinando vocês a como verificar também qual versão bom porque tá fazendo isso você vai ver aqui em configurações e vai descer até aqui sobre o telefone tá pessoal vai eu vou tá ocultando algumas informações que aparecem tá e aqui em sobre o telefone tem aqui ó informações de software você vai clicar e pronto aqui vai ter a versão do ambiente do seu aparelho e também a versão do Android tá pessoal é caso o seu celular seja atualizado para outras versões Android né você pode ter um vídeo no canal ensinando como atualizar né e cada versão Android aqui tem uma animaçãozinha né um easter eggzinho né pessoal bom basicamente é a do Android 14 é essa né ele dependendo do seu do seu Android vai ser outro diferente tá aqui esse aparelho utiliza no Android 12 tem uma animaçãozinha diferente né e vai aí bom basicamente é isso tá pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado até o próximo vídeo tchau